Música Ora aqui estamos para um novo vídeo de Oficina dos Baixinhos Desta vez vamos desconstruir uma nave que eu fiz em 2015, em setembro de 2015 Que foi a Red C09 Foi a minha única chip, ou seja, uma nave com mais de 100 cidades de comprimento Na altura fiz em microescala, era vermelha, como devem ter visto na foto do início E agora está assim embalada porque teve em várias posições da comunidade 0937 E chegou a altura de desmontá-la porque também dá jeito de ter novamente as peças E também já não tenho motivo para ter montada Ela está dentro destes sacos, que foi a última vez que eu envalei Está meia destruída, portanto este vai ser um desconstruir real A ideia mesmo, ela vai mesmo para peças E claro, vou aproveitar o vídeo para mostrar como é que eu cheguei a ela Antes disso, eu vou fazer agora aqui uma paragem para vocês verem uma fotografia dela E para terem perceber como é que ela chegou a este estado Pronto, então viram que tem um aspecto, segundo os comentários que estive lá na comunidade Muito anime, muito retro, anos 70, 80 E eu por acaso gostei de ouvir isso, para mim foi um elogio Como é que eu a construí? Muito simples Primeiro, fiz uma armação Um núcleo em técnica Que depois fui cobrindo A preocupação é que ela não ficasse um paralelo epípedo Portanto, fui acrescentando Não só reentrâncias e alguns griblis Mas também armamento para a tornar mais credível Alguns pormenores em que também tínhamos aqui a entrada das naves E depois também a utilização de slubs Para criar alguns planos não coincidentes com o technique que tinha no interior Depois também criei, do outro lado já caiu Uma estrutura grande nas laterais Para quebrar também a sensação de ser um grande cubo Cubo não, paralelo epípedo A introdução de peças cinzeiras Eu na altura utilizei o vermelho Porque eram as peças que tinha mais São peças que vão sempre sobrando E normalmente quando uso o vermelho Uso o tan Porque é uma cor que consegue quebrar a vivacidade do vermelho No fim, tive que utilizar algum technique Algum technique, desculpem Algum cinzento Porque não tinha peças nestas cores Para fazer o efeito rápido Dos trussers, dos motores Uma coisa que na altura também fiquei bastante agradado Foi com a ponte E que foi feita assim Às três pancadas Claro que faz lembrar um bocadinho As pontes dos Imperial Star Destroyer Da Guerra das Estrelas Mas claro que eu fui beber A inspiração a muitas coisas E se calhar muito principalmente Ao imaginário das naves Das grandes naves de guerra Dos anos 70 Não só de Star Wars Mas também de outros filmes Pronto, eu agora vou ser obrigado A limpar muito do pó Eu lembro-me na altura Fiquei as tiles E alguns bricks E algumas plates Algumas cores E foi mesmo até ao fim Portanto Desmontar Esta nave ao fim de seis anos e meio E ficar com as peças Eu acho que a nave Cumpriu o seu dever Fiquei com boas fotografias Fiquei contente por algumas pessoas Terem apreciado a nave Não só na internet Como também nas exposições E agora Volta para peças Para depois Provavelmente Estas peças Servirem para outras construções Espero que tenham gostado Deste vídeo Que já há algum tempo Que não fazia nesta série E até à próxima Tchau 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 Tchau